Pois é, pessoal, parece que o Haddad tem 40 dias para fazer, mostrar serviço no governo, fazer algum milagre com a economia. Já estão falando em fritar o Haddad. Não é a primeira vez que a gente fala isso, hein? Eu já tenho dito aqui que o Haddad está perdendo credibilidade no governo Lula, já tem muita gente querendo tirar ele, particularmente o mercadante. Olha o que vem por aí, hein? Essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, alguns dias atrás, um pouco antes do carnaval, a gente chegou a comentar que já estava circulando essa disputa ali na base do governo Lula, entre o Haddad e o mercadante. O mercadante ficou com o BNDES, mas o mercadante é uma figura mais histórica dentro do PT do que o Haddad. O Haddad é relativamente um recém-chegado no PT. O Haddad se tornou muito amigo do Lula justamente na campanha de 2018, em que o Lula escolheu o Haddad para ser o seu candidato fantoche, o seu poste. Ele perdeu a eleição, mas continua sendo muito amigo do Lula. Por esse motivo, o Lula escolheu o Haddad para o Ministério da Economia. Mas a ala mais antiga do PT, o mercadante, a galera mais socialista, ele não se conforma com isso, né? E estão querendo fritar o Haddad já desde o início. E não está difícil fazer isso, por quê? Porque você sabe, quem comanda a economia no Brasil é o Lula. O Haddad é um poste. Ele sempre foi um poste, sempre vai ser um poste. Não importa o que ele diga, se ele tem alguma ideia própria ou não tem, isso é irrelevante. Quem manda é o Lula, né? Então a gente já viu acontecer ao longo desses poucos primeiros dias do governo Lula, esses 40 e tantos dias do governo Lula, várias vezes o Haddad falar uma coisa e o Lula desmentir o Haddad, refazer, destrocar, mudar tudo, né? E de fato, no final das contas, já está mais do que provado que não tem ministro da Economia. É o Lula que manda no final das contas. E com isso, isso animou o pessoal lá da ala mais tradicional do PT, o mercadante propriamente dito, que está querendo a fritura do Haddad. Já está fritando o Haddad lá dentro para ele ser substituído. A gente sabe, todo mundo está sabendo que esse ano a economia vai ser ruim. Muita empresa está fechando por aí, muita gente demitindo. A gente sabe que as perspectivas não são boas esse ano. Então é preciso achar um culpado. É lógico, o Lula está querendo colocar como culpado o Roberto Campos Neto. A gente já sabe disso, já falamos disso também. É o culpado ideal para o Lula. Por quê? Porque ainda é o cara da época do Bolsonaro. Então o Lula pode botar a culpa e ainda dizer que é culpa do Bolsonaro. Mas o fato é que o Roberto Campos Neto acertou um monte de coisa. Quem está errando é o Lula, é o Haddad. Então o Haddad é o segundo problema nessa história. É o segundo ponto que pode ser descartado nisso daí. E aí, olha só o que está dizendo aqui essa matéria do Thomas Traumann, citando fontes dentro do governo. O destino do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se define nos próximos 40 dias. Olha só. Ele tem 40 dias para mostrar serviço ou então vai dar xabu. E nesse ano, com recessão aumentando, com um monte de problemas na economia, olha, eu se fosse o Haddad já começava a imprimir uns currículos, mandar uns currículos por aí. Enfim, qual que é o problema? Ele vai mandar a nova regra fiscal que vai substituir a lei do teto de gastos. Vocês sabem, o teto de gastos foi sepultado pelo Congresso. Muita gente falou que aquela PEC... Ah não, a PEC botou uma licença para o governo gastar não sei quantos bilhões a mais e coisa e tal. Não, aquela lei acabou com o teto de gastos. Porque agora basta uma lei complementar para regulamentar a matéria. Então acabou o teto de gastos. E a nova regra que vai entrar no lugar vai ser criada pelo Haddad. Ele ficou de anunciar essa nova regra em março. E isso vai ser a grande prova de fogo dele. Ele vai conseguir gerar uma regra que faça milagre ou ele não vai conseguir fazer milagre? Porque a verdade é essa. O que os petistas querem do Haddad é um milagre. É uma regra de contenção fiscal que não proíba o governo de gastar loucamente, de fazer loucuras com dinheiro. E no entanto seja aceita pelo mercado como uma regra de limitação fiscal. Isso não existe. Por definição não existe. A regra fiscal existe exatamente para limitar o quanto o governo pode gastar de dinheiro. O Lula não vai querer limitar o quanto ele gasta de dinheiro. E aí se fizer uma regra capenga nesse negócio o mercado vai perceber que é uma regra capenga. Que na verdade não estão fazendo nada sério ali. Estão fazendo a coisa pro forma. É o mais provável de acontecer. Vão fazer um mecanismo pro forma. Uma coisa assim. Ah não, não pode gastar tanto. Ah, mas e se gastar? Ah, então se gastar deixa pra lá. Ou seja, isso não é regra nenhuma. Isso não é teto nenhum. No teto de gastos o presidente era responsabilizado. Ele tinha o crime de responsabilidade se deixasse estourar o teto de gastos. Então poderia sofrer um impeachment. Então era uma coisa grave você romper o teto de gastos na regra anterior. Nessa agora eles estão querendo fazer uma regra que não tem punição nenhuma. Então se o cara descumprir, deixa pra lá. O problema todo disso é, no momento que ele soltar esse tipo de regra, o mercado não vai gostar. Então ele tem a missão impossível. Tem que agradar o PT que quer gastar dinheiro à vontade com tudo que tiver à vontade. E o mercado que quer que o governo contenha gastos. Não tem como fechar essa conta. Vamos ver se o Haddad faz um milagre nesses 40 dias e consegue gerar essa regra milagrosa que atende os dois lados. Eu acho muito pouco provável. A minha visão é que... Lembra quando a gente falou ontem mesmo? A gente falou sobre isso aqui, sobre o desânimo do mercado. Porque a lua de mel do mercado financeiro com o Haddad... O mercado financeiro eu tava até vendo o Haddad como uma coisa positiva. No final das contas é menos pior que as alternativas e coisa e tal. E eu expliquei ontem mesmo, eu falei isso aqui ontem. Não, é que esse pessoal não percebeu ainda que o Haddad não é nada. O Haddad é um poste, é um fantoche, ele não existe. Quem tá governando é o Lula, no final das contas. O Haddad não manda nada. É muito diferente de Paulo Guedes e Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro respeitava Paulo Guedes. As decisões que Paulo Guedes tomava... Bolsonaro, pode até não concordar com alguma coisa, acabava aceitando... Quem entendia que o Paulo Guedes entende mais de economia do que ele. Excelente a posição do Bolsonaro. O Lula não é assim. O Lula não quer nem saber. Ele acha que ele sabe mais do que todo mundo. Ele manda em tudo, ele vai meter o bedelho em tudo que for preciso. Isso não vai ser diferente com o Haddad na economia. Então, o Haddad tá lá temporariamente. Se o mercado financeiro tá em lua de mel com o Haddad, eu tenho uma má notícia. O divórcio já está assinado, né? E, lógico, o culpado por essa história toda é o mercadante. O mercadante, como eu falei, é esse grande líder do PT, já de antigamente, lá desde os antigamente do PT. E ele tá doido pra ter o protagonismo. O que ele quer é... Ele aceitou o BNDES, de boa, sem problemas. Mas o que ele quer é o Ministério da Economia. O que ele quer é mandar na economia brasileira. Pra quê? Pra fazer a mesma merda que ele fez com a Dilma, né? A Dilma foi a mesma história. Não era o mercadante lá na economia. Era o Guido Mântega. Mas o Guido Mântega e o mercadante, ó, são assim um com o outro. Então, pô, tudo amiguinho. Tudo tomando as decisões piores possíveis, né? Aqui esse artigo do Valor, aqui. Atrito entre mercadante e Haddad. Liga o alerta no Planalto. Fala que... Aqui é o texto dele. Tem outra publicação aqui, né? Fala que essa briga entre o mercadante e o Haddad já tá aberta. Já tá todo mundo sabendo. Até o Lula já tá sabendo que tá tendo essa briga. Por hora, ele tá quieto, né? Ele não quer fazer nada. Ele quer deixar o pessoal se entender sozinho. Mas, no final das contas, ele tá preocupado que essa briga se transforme num foco permanente de atrito no governo, né? Então, o Haddad disse aqui que eu não tenho problema pessoal nenhum com o mercadante. A gente pode ter alguma divergência pontual. A gente se fala com frequência. Não há nenhuma disputa. Mas, é lógico, é lógico que eles iam falar que não tem nenhuma disputa. A gente sabe que tem disputa. Aí tá mais do que claro esse tipo de coisa. E o estilo do Lula é deixar os conflitos soltos para ele arbitrar no fim. Então, ele vai deixar o pessoal brigar. No final, ele decide quem tá certo e quem tá errado. E existe uma chance grande de ele acabar optando pelo mercadante e rifar o Haddad facilmente. Principalmente se o Haddad não conseguir fazer o milagre que Lula quer que ele faça. Ele quer que essa nova regra fiscal, que vai ser anunciada agora em março, satisfaça os dois lados. É impossível. Não tem como, né? Eu lembro na época da escola de engenharia, que um professor meu de engenharia na época, ele participou da equipe que projetou a ponte Rio-Niterói. A ponte Costa e Silva. Ela já era um professor bem antigo lá. Ele dava aula de introdução à engenharia. Uma matéria bem inicial lá, explicando como é que é a engenharia. Ele contava um caso pra gente muito curioso. Que vocês sabem, a ponte Rio-Niterói foi feita durante o governo militar. E daí ele disse que a equipe recebeu duas cartas de requisitos, da Marinha e da Aeronáutica. A Aeronáutica falava que a ponte tinha que ter, no máximo, 20 e tantos metros de altura, pra não atrapalhar o pouso dos aviões no Santos Dumont. E a Marinha falava que a ponte tinha que ter, no mínimo, 42 metros de altura, que é pra não atrapalhar a passagem de navios debaixo da ponte. E aí ele olhou aqueles dois números e falou, a gente vai ter um problema. Não tem como você fazer uma ponte que tenha menos de 24 metros e mais de 42 metros ao mesmo tempo. Conjunto vazio. Não tem nenhum número nesse intervalo aí que sirva ao propósito. No final eles sentaram, negociaram, coisa e tal. Chegaram na situação que é hoje a ponte lá em Rio-Niterói, que eu nem sei de cabeça quantos metros tem de altura aquilo lá no vão central. Mas o fato é que chegaram num consenso e conseguiram construir a ponte. Mas, por óbvio, o que estão pedindo pro Haddad aqui é isso. Eles querem um projeto de arcabouço fiscal que permita o PT gastar à vontade e, ao mesmo tempo, satisfaça o mercado que quer que o PT não gaste nada ou que gaste de forma responsável. Ele não vai conseguir, não. Não sei se ele vai chegar em algum milagre. Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.